Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong e nesse vídeo a gente vai relembrar aí os games que fizeram verdadeiros rebuliços nas redes sociais começando aí então com GTA V GTA V antes e também pós-lançamento fez aí um grande rebuliço nas redes sociais muitos canais de games falavam sobre o assunto portais de games também dava muita ênfase aí ao jogo GTA V que tinha nada mais nada menos aí como a Rockstar tá responsável pelo seu lançamento e tá, não é pra menos também, o tanto que o jogo fez sucesso no lançamento foi realmente, quer dizer, é na verdade ainda um grande jogo tanto que até hoje faz sucesso aí entre a Grotada depois de 7 anos depois de seu lançamento acho que é 7 anos, acho que foi lançado em 2012, me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado que eu estou com preguiça de pesquisar agora na quarta posição a gente tem Minecraft Minecraft eu conheci no seu lançamento eu não lembro se fez tanto rebuliço antes do seu lançamento mas logo após o seu lançamento muitos canais do YouTube começaram a fazer gameplays de Minecraft tá, e alguns canais conseguiram milhões de inscritos só por causa de gameplays de Minecraft foi um jogo aí que não conquistou os jogadores tiozão aí os mais hardcore, tá, mas conquistou muito aí as criançadas e também aí os pré-adolescentes tá, então até hoje também o Minecraft ainda faz, não como antigamente mas até hoje o Minecraft ainda tem o seu sucesso aí faz o seu sucesso nas redes sociais inclusive tem canais aí que conseguem fazer até visualizações fazendo gameplay de Minecraft ainda agora vamos para o terceiro o terceiro é o Angry Birds o Angry Birds também fez muito sucesso aí no seu lançamento eu lembro quando eu trabalhava em escritório aí tinha até uns barbudos lá um cara com 35 anos 40 anos mais ou menos aproximadamente imitando os passarinhos que eles faziam um barulhinho engraçadinho eles ficavam imitando aqueles passarinhos na hora do almoço eles ficaram imitando mas que coisa é essa, que que é isso, cara e na época o Android ainda é poucos tinham acesso ao Android telefones com Android e eu não tinha o Android então não sabia do que se tratava aí tinha os marmanjões lá matando o trabalho na época de, em horário de serviço pra jogar aí o Angry Birds então foi um game que ele foi até mais além ele saiu ali da do conhecimento do público gamer ele foi até pessoas que tipo jogavam casualmente na verdade nem tinham console e conheceram ali o jogo por causa do por causa da plataforma Android ali e em segundo lugar a gente tem o Flapp Bird Flapp Bird também ele causou um grande remulisco nas redes sociais muitos vídeos na internet no seu lançamento um jogo simples que fez um sucesso estrondoso mas dessa lista eu acho que o Flapp Bird ele foi o único aqui que caiu no esquecimento hoje em dia ninguém se fala mais tipo, você não encontra mais gameplay pelo menos em destaque pelo YouTube é difícil você encontrar algum gameplay de Flapp Bird mas na época que foi lançado ele fez, aí teve o seu sucesso e para finalizar a lista esse eu nunca vi cara um jogo que fez o rebuliço que causou esse jogo antes causou um rebuliço enorme nas redes sociais e depois esse 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 rebuliço ele foi além das redes sociais saiu assim que foi o Pokémon teve gente eu lembro que tem um canal no YouTube que é o Maria vai com as outras não sei se vocês conhecem cara, ele ganhou muito inscrito fazendo live antes do jogo ser lançado tipo, ele falava assim agora vai ser lançado dia tal vai ser lançado dia 15 vai ser lançado faziam as lives ficavam aquelas lives durante horas ali eu lembro que acompanhava cara, ele ganhou muitos inscritos ele saiu assim tipo, de 5 mil inscritos para vocês terem uma ideia ele conseguiu 100 mil inscritos em muito pouco tempo eu lembro que foi em menos de um mês fazendo lives tipo, comentando sobre Pokémon GO e não só ele muitos canais outros canais do YouTube surgiram também tipo, comentando sobre Pokémon GO falando às vezes tipo, abriam a live às vezes nem falava sobre o jogo mas colocava Pokémon GO no título dava aquele monte de visualizações e pessoas se inscrevendo no canal foi um negócio assim impressionante e aí quando foi lançado tipo, pessoa assim que não tinha ideia do que do que era videogame tipo, se perguntava por exemplo para uma tiazinha tipo, você já ouviu falar em Pokémon GO? tipo, ela com certeza já tinha ouvido falar porque tinha ali um neto ali que falava ou até na televisão pastores comentando que Pokémon GO era coisa do capiroto entendeu? tipo notícias de pessoas morrendo porque foram capturar Pokémon GO e foram atropeladas e caíram de muros foi eu nunca vi um negócio desse jeito cara acho que Pokémon GO foi um jogo não sei se vai ter outro jogo que fez o rebuliço que fez Pokémon GO mas vamos aguardar aí pra ver então Pokémon GO tá no número 1 da nossa lista é isso aí galera espero que tenha gostado desse vídeo faz tempo que eu não faço um formato parecido com esse se você gostou deixa o seu gostei se inscreve no canal se estiver aqui pela primeira vez e se você se lembra de mais algum jogo que também causou rebuliço nas redes sociais escreva aí nos comentários que eu quero te ouvir beleza a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo e beijo do nego